Cadê a foto de vocês com legenda e tensão? Cadê o nome dele na sua fila do lado do coração? Aconteceu alguma coisa e estou com você então Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como vou sentar Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Que pena vocês terminaram Achei que adora pra sempre Tô triste com negócio desses Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Achei que adora pra sempre